Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Está no ar o Boletim TV Universo. O Jardim Catarina em São Gonçalo ganhou um novo complexo de assistência social e saúde para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. O complexo conta com um centro de referência e assistência social para o idoso, a mulher e a pessoa com deficiência. Centro dia para o idoso e um espaço avançado de atendimento à saúde do idoso sob gestão das secretarias de políticas públicas para mulher, idoso e pessoa com deficiência, desenvolvimento social e saúde, respectivamente. O equipamento que é o pioneiro no atendimento e na complexidade em todo o estado já está funcionando e atende não só o bairro como toda a cidade. O local contará com diferentes equipes especializadas e funcionará de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro da tarde. O centro de referência servirá como ponte de atendimento em casos de violência, violação de direitos, assistência médica e jurídica para idosos, mulheres e pessoas com deficiência. E com um ano e três meses de atuação, o programa Niterói Presente tirou das ruas 200 foragidos da justiça. Todas essas pessoas estavam comandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário e eram consideradas foragidas. O programa é fruto de um convênio da Prefeitura de Niterói com o governo do estado e todos os custos operacionais são pagos pelo município, que investe anualmente 25 milhões de reais. O Niterói Presente disponibiliza diariamente reforço de 300 homens nas ruas de Caraí, Santa Rosa, Centro e na Alameda de São Boaventura, no Fonseca, liberando o efetivo do 12º Batalhão para atuar em outras regiões da cidade. E o Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!